Olá amigos, esse vídeo é para agradecer a todos aqueles que lembraram de mim nesses meus 74 anos, que foi comemorado aqui em São Paulo, minha cidade querida, no bar e restaurante famoso Soberano, aliás minha primeira casa aqui nessa terra. Vieram muitas pessoas que conviveram comigo e que ainda estão comigo. Eu estou absolutamente emocionado por ter vivido esse momento com todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado também a todos aqueles que mandaram mensagem de lugares remotos que não se esqueceram de mim. Espero que em 1925, quando eu terei 75 anos, vocês estejam comigo na mesma comemoração. Um grande abraço e muito obrigado. Um grande abraço e muito obrigado.